Eu vou lançar, eu vou lançar, eu vou lançar Mulher, 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 aprende hein Brinca, brinca com elefante Mulher, 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 mulher Eu inovei, eu inovei, olha que coisa louca Que eu, que eu inventei Vou lançar, vou lançar, mulher, vou te explicar Essa brincadeira e você vai gostar, hein Eu vou lançar, mulher, vou te explicar De uma forma diferente, mulher, vou te citar Tira as orelhas pra fora, tirem pra fora E, olha só Brinca, 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 brinca com elefante Brinca, 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 brinca com elefantinho Brinca, 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 brinca com elefantinho Então fica, ó, fica de joelho e mama um pouquinho Brinca, brinca com elefantinho Brinca, brinca, brinca com elefantinho Brinca, brinca com elefantinho Brinca, brinca com elefantinho Eu vou lançar, eu vou lançar, eu vou lançar Mulher, 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 mulher Tira as olhadas pra fora, brinca, brinca com elefantinho Mulher, 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 mulher Eu inovei, eu inovei, olha que coisa louca que eu inventei Vou lançar, vou lançar, mulher vou te explicar Essa brincadeira e você vai gostar, hein Eu vou lançar, mulher vou te explicar De uma forma diferente, mulher vou te citar Tira as orelhas pra fora, tirem pra fora E olha só Brinca, 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 brinca com o elefantinho Brinca, 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 brinca com o elefantinho Só fica, ó, fica de joelho e mama um pouquinho Brinca, brinca, brinca com o elefantinho Brinca, brinca, brinca com o elefantinho Brinca, brinca com o elefantinho Brinca, brinca com o elefantinho Tchau, 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 tchau.